A gente tá muito pró, Brinks! Estamos, estamos, mano. O negócio é que a gente precisa ficar mais forte, Alexei. E esse é a estratégia e o objetivo, né? Então, até o final, a gente vai ter que virar pró. Vamos que vamos, vai ser legal, vai ser da hora. E agora vai começar as nossas estratégias. Eu quero virar pró, porque eu e o Brinks tão muito noob. Eu tenho 200 de vitória. Eu tô pensando em antes de eu começar a próxima corrida, porque vai começar já já. Ah, já vai começar, não vai dar tempo. Tá, eu acho que eu vou tentar comprar um pet ainda. Porque eu tenho esses três pets aqui, já que peguei todos eles. Então, como eu tenho 200 de vitórias, eu acho que eu vou tentar começar comprando três pets desse daqui. Não vai dar tempo, já vai começar. Tá, na próxima eu vou pro pet. E eu descobri que tem como classificar eles pra deixar melhor. Tá, então vai começar a contar. Vamos começar a clicar sem parar aqui. Vai, pra gente conseguir aumentar a sua velocidade. Vamos ver, eu acho que eu não tô com muito speed ainda. Eu receio difícil a gente conseguir meio que as coisas aqui. Mas vamos torcer pra que dê tudo certo. O Alexei, eu não sei. O Alexei, será que ele tá junto comigo? É, eu tô mais pra trás. O Alexei sai um pouco na frente. Dá pra gente conseguir fazer depois os Black Knight com os pets e ficar muito mais rápido do que a gente tá aqui agora. Meu Deus, olha esse cara aqui embaixo, o tanto que ele tá correndo. Ele tá muito rápido. Eu já tô aqui na casinha. Tô 30, né? Não, do 10. Eu tô na casinha do 5. E já tem gente no 50. Bom saber disso. É bom que eu vou poder treinar pra ficar o mais rápido possível. Esses três pets me deixaram muito rápido. A minha velocidade agora tá de 3 mil. Mas dá pra aumentar mais ainda. Depois eu comprar alguns pets, eu acho que eu vou tentar chegar na velocidade 10 mil. Tá, vamos colocar de objetivo aqui agora, nessa primeira corrida, a gente chegar no 100. A gente conseguiu completar o 100. A gente tem 50 segundos ainda. Acho que é um tempo legal. Bora que bora, vai. Tá chegando nos 50, vai. Falta pouco. Se eu conseguir correr mais rápido ainda, a gente vai chegar nesse 5 mil. Tá muito perto mesmo. Mas eu acho que eu não vou conseguir chegar, porque faltam exatos 10 segundos. E 10 segundos... Eu consegui! Eu não consegui! Cheguei! Ah, meu recorde! Passei dos 1 mil e agora eu tô na faixa dos 5 mil. Esse foi o meu recorde de agora. E acabou. Foi isso que a gente conseguiu juntar. Agora eu vou correr, porque eu vou pensar em comprar o quê? Eu acho que eu vou comprar... Eu vou tentar a minha sorte aqui, ó. Nesse primeiro pet. Será que a gente consegue pegar um pet muito bom, gastando as nossas wins? Ah, peguei um... Cara. Mas esse comum desse deve ser bem melhor do que os outros já. E o resto eu vou gastar aqui, porque eu vou craftar depois pets. Normalmente a gente tem 30 segundos, então dá pra me correr aqui pra craftar o mais rápido possível. Vamos lá, rápido, cara. Eu tenho que pegar... Uh, peguei um raro! Caraca, que sorte! Tá, eu tenho 18 segundos. Vamos trocar aqui os pets quanto isso. Tem esse aqui, ó. Vamos equipar esse último. Equipar esse. E pronto. Estamos com os 3 pets melhores. Agora clica. Clica o mais rápido possível. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente consegue chegar muito mais longe do que eu cheguei antes. Vai, 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 vai. Aí, beleza. Vai iniciar em 3 segundos. Tá. Eu já tô com um pet novo. Não consegui craftar os outros, mas eu acho que aqui dá pra fazer alguma coisa. Rapaz, agora eu tô bem mais rápido do que eu tava antes, tá? Tô quase conseguindo alcançar o pessoal. Da última vez que eu consegui foi 5 mil. Vamos ver agora. Enquanto isso, eu acho que eu vou craftar alguns pets aqui. Deixa eu ver, dá pra craftar algum com esse? É, não dá pra craftar nenhum por enquanto, porque eu não tenho 3 pets. É, eu vou ter que correr depois pra tentar comprar mais alguns pets. Porque a ideia é o seguinte, eu crafto 3 desse e aí crio um novo. E aí eu vou craftando e craftando até ficar com o melhor possível. Já cheguei na sala dos 50. Eu acho que dessa vez a gente consegue passar pros 10 mil, porque da última foi 5. Pela velocidade que eu tô agora, a gente chega de boa lá. E eu preciso juntar algumas ruins também pra comprar mais pets. Porque, né, eu meio que gastei todas as minhas ruins que eu tinha. Olha só a distância que eu tô do pessoal. Eu tô aqui, ó, em 500. E tem gente que já passou dos 100 mais de uma vez. Isso aqui é muito velocidade. Cheguei no mil, tô muito perto. Já chegamos na sala dos 5 mil. E eu tenho exatos 15 segundos pra gente conseguir chegar nos 10 mil. Será que eu vou bater meu recorde agora? Eu acho que eu não vou ter tempo pra isso, porque, ó lá. Tá, vamos ver. A gente não vai conseguir completar 100. Porque eu, sem querer, não dei os cliques aquela hora. Ó o 100 aqui, ó, pertinho. Quase, véi. Tá, tá bom. É, o negócio é complicado aqui, mano. Eu tenho que comprar esse aqui de 25. Vamos lá, tomara que venha o igual dos outros. Beleza, já veio um comum, dá pra craftar outro novo. Vamos comprar mais um desse normal, porque o tempo tá corrido. Mais um comum. Agora eu faço o seguinte. Eu venho aqui em pets e eu vou craftar esse daqui. Beleza. Craftei esses três. Agora dá pra craftar outro. Nossa senhora! Olha esse outro que eu acabei de craftar. Ele virou um... Nossa, eu tenho que clicar, calma. Pronto, consegui bem mais velocidade do que a última vez. E a gente conseguiu um pet bem melhor. Olha só, o pet que eu peguei foi esse daqui. Ele tem 975 de velocidade. Só que essa aqui é a evolução máxima dele, infelizmente. Agora eu tenho que começar a comprar os outros, porque esse aqui eu já queria a evolução máxima. Esse aqui também dá pra criar outra evolução. Esse também. Mas aí eu tenho que ter sorte de pegar eles, no caso. Tá. Por enquanto, vamos juntando de boa. Vamos juntando velocidade, wins, porque a gente vai conseguir comprar aquele de 175, que é bem melhor, por sinal. E eu tô com 3.700 de top speed, de velocidade. Será que a gente consegue chegar agora no outro? Vamos lá, vamos começar a aumentar a nossa velocidade aqui, hein, cara. Eu não tava correndo não, mas agora vai. Vamos acelerar aqui, que a gente vai começar muito rápido. Nossa, eu acabei esquecendo de clicar pra frente pra correr. Perdi muito tempo nessa. Mas tá bom, dá pra gente correr atrás do prejuízo já, já. Vamos lá, que a gente vai conseguir. Se eu chegar pelo menos nos 10 mil ainda hoje, eu tô muito feliz. Agora eu não vou conseguir não, porque eu vacilei. Eu assisti clicar pra frente. Eu fico mais rápido quando eu clico. É, nos 5 mil pelo menos eu chego de novo. E agora eu tenho que pensar no que fazer. Porque esse aqui eu já cheguei no nível máximo dele, não dá pra evoluir mais. Tá, eu vi aqui atrás que tem alguns... Olha, tem pets de anime. Será que dá pra gente comprar um? São dois de um isso que dá pra comprar. Que legal! Olha lá, peguei dois comuns. Vamos ver se os pets de anime são bons. O único ruim é que vai ficar o mais caro com o tempo. Tá, peguei três pets comuns. Vamos clicar sem parar aqui? Pronto, agora eu não vou vacilar não. Vou clicar pra frente sem parar. Calma, vamos lá. Bom, vai! Vamos correr o mais rápido possível. Enquanto eu tô correndo ali, deixa eu ver os pets novos que eu ganhei. Esse aqui. Dá pra carfitar um novo já. Tá, uma pena que esse novo ele não é tão bom assim. Rapaz, agora eu tô bem rápido pra falar a verdade, tá? Vamos ver até quando a gente consegue chegar aqui agora com essa velocidade nova. Acabei de chegar na metade, passamos do 100. E eu ainda tenho mais um minuto pra correr. Será, meus caros? Será que agora que a gente vai chegar nos 10 mil? Ai, meu Deus, tem um cara querendo me passar aqui. Ele vai me passar, ele tá muito rápido. Sai de perto de mim, véi. Sai! Nossa, ele vai passar de mim. Tá muito perto. Passou. Meu Deus, a velocidade que ele passou foi absurda. Aê, acabei de chegar nos 5 mil e eu tô vendo que eu tenho 20 segundos ainda. Eu acho que agora a gente consegue chegar naqueles 10 mil que eu falei. Nossa, eu tô muito no final. E tem 10 segundos ainda. Eu acho que agora eu consigo, gente. Tô muito perto. Vai, vai, vai. Olha lá, tô vendo. 5 mil. Uhul. Conseguiu. Já passei o novo recorde. Agora eu tô indo pra segunda linha. Isso aqui é muito bom. Porque eu já tô com 119 de wins. Beleza, já começou a dar legal. Agora eu tenho que começar a comprar esses pets daqui. Mas eu vou ver se eu tô com sorte. Será que eu pego um super raro com 25 wins? Será? Será que eu consigo? Peguei um incomum. Tá, já é melhor. Já é bom, querendo ou não. Dá pra eu vir aqui, ó, e craftar esse. Que, por sinal, é melhor do que eu tinha antes. Que é esse daqui, ó. Olha lá, ó. Shiny Soul. Agora a gente vai chegar a vir mais longe. Vamos lá, vamos clicar sem parar, cara. Vamos clicar que agora eu quero passar meu recorde. Novo recorde foi exatamente 4.200. Vamos já pegar muita win de novo. Vamos, rapaz. Fica rápido. Opa, já passei o carinho daqui. Eu passaram por todos agora. Já passei da metade e eu ainda tenho um minuto pra conseguir correr. Eu vou bater muitos recordes agora. Eu tô vendo isso. Mas agora eu vou parar de comprar o comum. Eu vou comprar só aquele de 1.75. Porque ele sim vai valer muita pena. E já estamos de novo na casa de 5.000 de velocidade, tá? E tamo perto de pegar os 10.000. A casa dos 10.000 tá ali. Passamos. E olha a quantidade de win isso aqui. Caraca, muito bom. A impressão minha ou aqui vai mais rápido? É, vai mais rápido lá, ó. Eu tô indo bem mais rápido do que eu tava aqui na antiga. Ah, então chegar lá de 25.000 não vai demorar muito não, mãe. Vai ser até que de boa, querendo ou não. Pronto. Conseguimos 147 wins. Beleza, o que eu posso fazer? Ou eu espero pra comprar isso daqui, ou eu gasto aqui. Deixa eu ver meus pets, quais que eu tenho. Não dá pra craftar nenhum, né? É, eu craftei isso aqui de anime. Não é muito bom. Esse aqui também não é muito bom. Esse também não é muito bom, não. É, os melhores que eu tenho agora são esses três. Infelizmente, eu tenho que ficar com eles até então. Record de novo, 4.300. Vambora. A velocidade começa a mental. De novo. Bom, agora vai. Cê é louco. Os caras, quando eles dão o terceiro boost, meu amigo, eles vão longe, tá? Ah, dessa vez eu tô ficando muito pra trás, não. Tô começando a ficar muito rápido. Tô gostando disso. Vou passar pelo 100 e agora eu já tenho a quantidade de vitórias necessárias que eu tava precisando. Dá pra gente comprar mais um pet. E se eu der muita sorte, esse pet ele vai vir raro. Porque eu acho que não vai acontecer, né? Porque eu não tenho tanta sorte assim também, não. Oxe, o cara ficou parado aqui, velho. Ali, ficou parado. Já cheguei na casa dos 10 mil, gente. Eu acho que talvez agora eu consiga... Não, eu não vou conseguir chegar no 25 porque vai demorar muito. Mas olha só, já é meu novo recorde. Cheguei na metade dos 10 mil. Tamo quase chegando perto desse 25. Eu só preciso de um pet muito mais roubado que esse. Assim a gente consegue. Tá bom, vamos lá. Vamos ver se eu tô com sorte. Vamos comprar isso aqui de 175 vitórias. Tomara que venha o raro, 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 raro. Mentira. Deixa eu que faz isso aqui o mais rápido possível. Eu vou tirar isso aqui agora. E vou colocar esse novo raro. Caraca. Entendi. Agora eu tô com 4,8 de velocidade. Só pra começar. Vamos ver o quanto que eu vou chegar clicando. 5 mil. Novo recorde. Vamos ver até quando eu vou chegar com esse 5 mil. Pum. Velocidade ativa. Pum. 1, 2 e... Pum. 3. Agora vamos embora. Vamos rápido. Eita. Ativou a 4ª velocidade agora. Eu acho que é por causa do novo pet raro. Eu consegui ativar uma 4ª velocidade. 4ª boost. Tá. Agora eu posso dizer que eu já sou um pro nesse jogo. Cheguei de novo na casa dos 10 mil. E eu tenho mais 20... Mais de 20 segundos pra conseguir correr ainda. Eu acho que agora a gente consegue chegar nos 25 mil, hein. Olha só a velocidade que eu tô agora. Já aumentou muito mais do que eu tava antes. É. Vai passar um carinha muito rápido aqui. Fiquei até com vergonha, hein. Fiquei até com vergonha. Então a velocidade que o cara passou aqui e eu que tô do lento. E... Passamos. Novo record. 25 mil. Novo record, galera. Chegamos na metade dos 25 mil. Aê, Brinks. Tô vendo que você tá com 3 pets. Você tá muito rápido já, hein, cara. Acho que tu já é um pro, hein. Acho que a gente já virou pro, Alex. E aí? Tchau, tchau.